Foi realizado hoje em São Paulo, leilão de trecho da BR-153. A empresa vencedora ofereceu o preço de pedágio cerca de 46% menor do que o teto fixado pelo governo. Este foi o primeiro leilão de rodovia federal realizado no ano e o sexto do programa de investimento em logística, criado em 2012 para destravar gargalos de infraestrutura no país. Três grupos apresentaram propostas. O critério para vencer foi a oferta do menor pedágio a ser cobrado dos motoristas. Mesma regra dos leilões anteriores realizados pelo governo federal. A Galvão Engenharia arrematou a concessão do trecho da BR-153 entre a Nápoles, em Goiás, e a Aliança do Tocantins, no estado do Tocantins. O grupo venceu o leilão com uma proposta de preço de pedágio de R$ 4,97 para cada 100 quilômetros. Cerca de 46% menor que o teto fixado pelo governo. Seremos sempre facilitadores para que o resultado final seja a população atendida por uma estrada de alta qualidade, que significa economia para o país, menores custos de logística, de transporte. O trecho que será entregue à iniciativa privada tem mais de 600 quilômetros e atravessa 23 cidades. A rota faz parte da Belém-Brasília, principal ligação entre o sul e norte do país. Dentro da perspectiva do governo, o importante é ter a participação do setor privado, termos a melhoria da malha rodoviária federal, a duplicação, onde possível iniciar a duplicação, e nós termos também a modicidade tarifária. Não a modicidade tarifária como objetivo principal, mas a modicidade tarifária dentro dos objetivos a ser atingidos.